Era uma tarefa complicada. Em pleno estádio do Canindé, reverter a vantagem da equipe com a melhor campanha do campeonato. E desde os primeiros movimentos, já dava para perceber que a portuguesa queria logo resolver o jogo. Pelo lado esquerdo, Maikinho infernizou o goleiro Igor Castro. Só que foi pela direita que a Luz achou o gol. Quer dizer, um pênalti. Nesse lance envolvendo o zagueiro Geninho e o meia Rafael Luz aos 37 do primeiro tempo. Pelo ângulo da nossa câmera, fica difícil cravar se o zagueiro realmente fez a falta no jogador. A Dilson Bahia foi para a bola e abriu o placar. A tarefa do Maik, que já era difícil, ficava ainda mais complicada. No segundo tempo, a portuguesa seguiu no ataque. Mandou bolas na trave com o Diego Jussani e a Dilson Bahia. De tanto insistir, fez o segundo gol com o Giovani. O balde de água fria no Maik, só não foi maior porque no minuto seguinte, Léo Couto acertou esse lindo chute para diminuir o placar. O pessoal ficou na dúvida, mas a bola entrou sim. Na sequência, quase que Léo Couto empata para pôr fogo no jogo. Só que a noite era da portuguesa. Rafael Luz recebeu livre na área, passou por Igor Castro e fez o terceiro da Lusa. Aos 38, no escanteio da direita, Diogo Calisto fez o segundo do Maik. E a gente poderia ter visto mais gols, se não fosse o goleiro Igor Castro. O apito final colocou fim ao campeonato e a chance do Maik de conquistar um título inédito. Enfrentamos uma grande equipe que foi merecedora do título, foi merecedora. A portuguesa está de parabéns. Nós sabemos perder, soubemos perder hoje. Perdemos com dignidade, lutamos até o final. Os meninos estão de parabéns, estou muito orgulhoso da nossa equipe, do clube. E mais do que isso, acho que o mais importante é saber que a gente sai daqui com uma base muito forte para o campeonato da Série 3, tem muita luta ainda. Nosso grande objetivo é estar na Série A2 em 2022. E é para isso que nós trabalhamos todos os dias. Mesmo com o vice-campeonato, o Maik sai com um balanço positivo dessa Copa Paulista. Porque graças à campanha dessa temporada, o clube vai poder disputar uma competição nacional em 2021. E esta será a Copa do Brasil. Pela primeira vez na história, tá? E a grande conquista. Pela primeira vez na história, o Marília disputa e vai disputar a Copa do Brasil. Honrando, assim, a sua camisa, a sua tradição. A portuguesa decidiu ficar com a vaga na Série D do brasileiro e comemorou bastante a conquista do título. O clube não sabia o que era ser campeão desde 2013, quando faturou a Série A2 do Campeonato Paulista. A portuguesa decidiu ficar com a vaga na Série A2 do Campeonato Paulista. A portuguesa decidiu ficar com a vaga na Série A2 do Campeonato Paulista. A portuguesa decidiu ficar com a vaga na Série A2 do Campeonato Paulista. A portuguesa decidiu ficar com a vaga na Série A2 do Campeonato Paulista. A portuguesa decidiu ficar com a vaga na Série A2 do Campeonato Paulista. A CIDADE NO BRASIL